Não, 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 DJ You Saki, ele, ele que tá barulhando Ele, ele que tá barulhando Mamãs, mamãs só pirãs Um DJ que tá tocando, pra você e sua amiga Um chefe que tá mandando, pra você e sua amiga A tropa que tá lançando, pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica e digi Quica, quica e digi Mamãs, mamãs, só piranha Um DJ que tá tocando, pra você e sua amiga Um chefe que tá mandando, pra você e sua amiga A tropa que tá lançando, pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher Quica, quica e digi 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 É o DJ e o saque Ele que tá barulhando Ele que tá barulhando Quica, quica e digi Quica, quica e digi Quica, quica e digi Quica e digi